Oi gente, tudo bom? Pro vídeo de hoje a gente vai usar duas cores, a vermelha e a preta, eu tô usando o marcador, uma caneta Nankin e uma posca branca que você pode substituir por qualquer lápis branco ou, gente, um liquid paper, tá? Pra começar eu vou desenhar as flores e aí você pode desenhar da forma que você quiser. Se você tiver dúvida, procura no Google flores e tenta representar, tá bom? Então, a modelinho eu tô usando no caderno de croquis, o link tá sempre aqui embaixo. Você pode usar a pose se você quiser também e não precisa ser um vestido. Como vocês estão vendo, eu venho fazendo ali um zigue-zague, como se fosse um caracol mesmo, em formato de flor. Como esse desenho é só uma ilustração, ele não precisa ser exatamente a estampa correta. A estampa a gente faria em outra ocasião. Aqui eu só quero demonstrar que essa estampa é uma flor, tá bom? Poderia ser um tecido pronto e a gente desenhar por cima do tecido, né? Com base no tecido. Ou se a gente for fazer a estampa, fazer a estampa primeiro ou depois, tá bom? Depois eu venho contornando com a Nankin preta, eu já pintei de vermelho. Poderia ter sido outra cor também. É bem simples de fazer. Vocês estão vendo? Gente, não tem erro. É só pra demonstrar que é um tecido floral. Vou contornar todas, eu faço aleatório e depois eu venho pondo uns rabisquinhos brancos, gente, só pra demonstrar luz, tá? Então eu vou fazendo do ladinho uns pontilhadinhos brancos. Vou pintar o fundo por último. Sim, como a cor da flor é clara, eu pinto o fundo por último com bastante cuidado. E basicamente é isso, gente. Você pode fazer da forma que você quiser, representando aí a sua estampa floral. Espero que vocês tenham gostado, não se esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!